Tô felizão, com os moleque na quebrada Tão focado nos cabelos, dando um trato Nos parceiro pra ficar lindão Que depois de todo esforço, dá uma força pra coroa Já saiu da vida louca e agora tá firmão Vai no shopping, lá no susquite, passa na ló Gosta o kick, book, snack, com as detradas Eu vou te emissão, não Depois é maconex, dozinho, encostei no gueto Já bolei meu baseado, só copão na mão É só copão na mão É só copão na mão É só copão na mão Fase, muito boa, nem à toa que nós tá no auge Parasita, pula alto, tem as cachorras lá Vê de longe, nós brotando, é o V.S. e o Davi É o Pepe e o Jorginho Fase, muito boa, nem à toa que nós tá no auge Parasita, pula alto, tem as cachorras lá Vê de longe, nós brotando, é o V.S. e o Davi É o Pepe e o Davi Fique faciçando, ei Ó, mais um malé Mais um malé Mais um malé Mais um malé Tão felizão Os moleque da quebrada Tão focados nos cabelos Dando um trato Nos parceiros pra ficar lindão E depois de todo isso hoje dá uma força pra coroa Já saiu da vida louca, agora tá firmão Vai no shopping, lança o street, passará lá Conde o kickbook, vem com ar de estrada, botimizo não E mais tarde é uma conex, 12, eu encostei no cat Eu já bolei, meu baseado É só copão na mão 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 Fase, muito boa Não é à toa que nós tá no auge Parasita, pula até as cachorra late Ver de longe, nós brotando É o V.S. e o Davi É o P.P. e o Davi Fase, muito boa É a toa que nós tá no auge Parasita, pula até as cachorra late Ver de longe, nós brotando É o V.S. e o Davi É o P.P. e o Jorginho E aí, quem fã aqui, Sânia É o ódio de São Paulo, tá? É o V.S. e o Davi É o V.S. e o Davi É o V.S. e o Davi